O nosso objetivo não é só de trazer atores da comunidade negra e dar exposição a atores da comunidade negra. O nosso objetivo é de dar espaços a vozes que normalmente não têm a facilidade de ser ouvidas. Nós temos à volta de 14 nacionalidades entre as 4 curtas-metragens que temos, mais a minissérie Go Glória. De bastantes sítios, França, Estónia, Espanha, Portugal, Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Nigéria, Gana, Jamaica, Barbados. É tanto o sítio. Aqui Reino Unido, como é óbvio também. E a nossa minissérie Go Glória. Produzimos esses 5 projetos com esse objetivo também. De mostrar que podemos trabalhar em conjunto e trazer um bom produto. Alguma coisa que as pessoas possam aproveitar, dar uma gargalhada, faça as pessoas pensar, que toque nas suas perspectivas e talvez ajude-lhes a transformar a maneira como olham para o mundo.